E aí E aí E aí E aí E aí E aí Carro e bomba e carros Nossa que lascou Tá no meu Meu Deus Que loucura F10 inter goal F10 inter Que isso UUUU Os caras tem que aprender muito ainda né Nada legal Nada Dúvida F10 inter Nada velho Pô esses caras tem muito que aprender velho A Glock tá forte né velho Tá forte velho Tá forte velho